A dica de hoje vai ser o mel com limão em jejum. Muito simples de fazer. Vamos só espremer esse limão aqui nesse copo. Colocar um fiozinho de mel. Um fio de mel. Cuidado você que é diabético, né? Ou diabética. Ajuda na manutenção da flora intestinal, ou seja, as bactérias do bem do nosso intestino. Ajuda a eliminar as bactérias do mal, tanto o mel quanto o limão. É muito interessante. Contribuindo para essa flora, ajuda a diminuir o estufamento da barriga, ou seja, aquele abdômen alto. Em outras palavras, mel com limão contribui para diminuir o volume da barriga. Ficou a dica de hoje aqui para vocês.